Agora eu era o herói Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matires Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Eu era um louco a perguntar O que é uma novelza? Eu era um louco a perguntar Eu era um louco avaluation Terra ali E agora eu era de mim Para o teu amor Eu era um louco Eu era um louco a realtà Eu era um louco a pergunta